...naturamento na compra de veículos e medicamentos. Diante dessas denúncias, o Ministério Público cumpriu um mandato de apreensão de documentos na Prefeitura de novo repartimento. A nossa equipe esteve lá e conta como tudo aconteceu. Computadores, caixas de arquivos e pastas com documentos foram apreendidos na ação do Ministério Público em parceria com as polícias, civil e militar, além do grupo tático. A operação de busca e apreensão faz parte de uma investigação sobre suspeita de fraudes em licitações nas áreas de saúde, educação e transporte no município do sudeste paraense. Essa operação foi deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará para averiguar se está havendo algum tipo de fraude a procedimentos licitatórios na Prefeitura de novo repartimento. Essas denúncias vieram ao Ministério Público por meio de empresas que concorreram e por algum motivo entendo que foram lesadas. Então a gente foi até o pé da Prefeitura para conseguir alguns documentos, qualquer coisa que possa servir de base para início das investigações. Uma empresa de locação de veículos contratada com uma frota de quase mil unidades foi o que mais chamou a atenção. Na verdade a empresa que perdeu essa licitação, ela procurou o Ministério Público por meio de uma representação formal ao argumento de que seria por volta de novecentos e poucos veículos que teria sido contratado pelo município e pelo tamanho de novo repartimento a gente entende por hora, sem analisar os documentos, a gente entende que é um número excessivo, um número inclusive maior do que aqueles que os próprios secretários de cada pasta indicaram como sendo necessários quando dá a formação do contrato licitatório. As denúncias surgiram por meio de empresas que participaram de licitações desde 2011 até este ano. Foram apreendidos documentos com relação a procedimentos diversos na área da saúde, educação, locação de veículos, computadores da comissão de licitação. Durante toda a operação, a segurança na sede da Prefeitura Municipal foi reforçada. A prefeita, Valmira Alves, estava no local, mas não quis gravar a entrevista. Reforçado também estava o fechamento dos cofres do prédio, o que impediu a conclusão do mandado de busca e apreensão. Apenas um objeto que seria importante nesse momento para a investigação não foi possível a abertura, que se trata de um cofre que fica na sala da secretária de fazenda. E por telefone ela disse que não teria o segredo, o segredo estaria em Brasília, ela estaria em São Paulo, mas o cofre foi lacrado para quando do retorno dela a gente abra junto. Os documentos recolhidos passarão por uma perícia. Um inquérito policial será instaurado para investigar as denúncias. Agora a Polícia Civil vai proceder à instauração de um inquérito policial. No bojo desse inquérito serão requeridas algumas perícias nesses documentos. Pessoas que trabalharam nesse procedimento serão intimadas. As pessoas das empresas, tanto as que ganharam, as que entendem que foram pesadas também, serão procuradas, serão na verdade intimadas. E ao final o delegado de Polícia Civil vai confeccionar um relatório consubstanciando tudo o que foi produzido de prova. E aí vem ao Ministério Público para que a gente adote as providências na área do crime, saber se houve algum crime, responsabilizar essas pessoas e também na área da improbidade administrativa de quem quer que tenha participado. Que de início a gente ainda não tem a dimensão de quantas pessoas podem estar envolvidas. Assim encerramos mais...